Minha diretoria, estamos chegando nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores e nós temos algumas coisas para constatar aqui bem complicadas. O Palmeiras está classificado, deve pegar o Floresta, o Sport pega o Goiás, o América Mineiro ou o Bragantino pega Ituano ou o Internacional, vamos imaginar que o Inter passe é mais um grande, o Santos passou, pega o Ibraxina ou o Fortaleza. Ou seja, nós temos apenas três times grandes entre os oito finalistas da Copinha São Paulo de Juniores. Num cenário físico, onde naturalmente os jogadores de melhor preparação, de melhor condição no entorno dele, têm vantagem física de jogar um torneio desse na medida que os jogos vão passando, é um jogo atrás do outro, dia sim, dia não, não é uma loucura. E evidentemente esses times que têm mais condição acabam sobrando na turma. E ainda assim, nós estamos falando do Santos, do Palmeiras e do Internacional. Os outros times foram todos eliminados. Esse eu ia dizer assim, Rica, mas isso quer dizer que o futebol do interior ou o futebol dos times menores voltam com grandes revelações? Não. Porque nós estamos terminando aqui as... Chegando nas quartas de final da Copinha, terminando as oitavas, e nós não temos nenhum jogador que está sendo falado nacionalmente como grande revelação da Copa São Paulo de Juniores. Esse jogador não existe. Existem alguns bons jogadores aqui, outros ali e tal, mas não tem nenhum jogador que está saindo da Copinha, como o Hendrik, por exemplo, saiu na Copinha passada. Esse jogador não existe. Então tem alguma coisa errada, né? Um campeonato transmitido na televisão, todos os jogos, uma quantidade absurda de jogos, com uma série de confrontos decisivos já, com segunda fase, terceira fase, oitavas de final, e não apareceu ninguém. Não tem nada ali que você olha e fala assim, não, esse cara pode jogar no meu time, esse cara pode jogar no meu time, não é aparecer alguém. Quando eu falo aparecer alguém, eu estou falando de craques. Cadê esses caras? Será que nós não temos? Nós temos. Só que esses jogadores estão. Vários na seleção sub-20 que vai disputar o sul-americano, e infinitamente estão sendo usados pelos times principais para começar os campeonatos estaduais. Então veja você o tamanho da cagada. Os campeonatos estaduais, da maneira que são hoje, esvaziados, sem graça, com começo ruim, pouco interessantes, etc., eles dão aos clubes a possibilidade de jogar 3 ou 4, 5 rodadas com o time de juniores, praticamente, para poupar, fazer uma melhor pré-temporada para o time principal, etc. Isso mata o principal torneio de juniores do futebol brasileiro, que já está sendo assassinado há muitos anos, com esse inchaço ridículo de colocar 185 clubes para jogar a Copinha em São Paulo. Seria muito mais do caralho, talvez, se a Copa São Paulo se restringisse aos times da Série A, por exemplo, 20 times da Série A, e a Copa São Paulo de juniores fosse convidar outros 10 grandes clubes do mundo para jogar um grande torneio sub-20, um torneio internacional, um negócio gigante. Seguramente, se eu fosse presidente da Federação Paulista, eu faria isso. Perderia a minha eleição? Provavelmente porque eu não teria o voto desse monte de clube que joga ali, e que é sede, etc., etc., porque tudo isso aqui é político. Isso aqui não tem nada a ver com futebol. Mas a Copinha, que já foi razoavelmente amassada por dirigentes incompetentes, chega ao ponto absurdo, que eu acho que nem eles imaginaram, de você chegar num momento decisivo da Copinha, e ainda não há uma lista de grandes jogadores aparecendo. Ainda não existe uma listagem de jogadores, você fala, não, nós notamos aqui, que temos esses cinco jogadores para usar no principal. Não tem esses caras. A maior parte dos times está encontrando um cara com dúvida. Ou seja, será que esse menino pode? Não é o caso do Andy, que você fala, não, pode botar no principal, porque esse moleque é diferente. Não tem. Esses caras não estão aparecendo. Então, isso aqui é um resquício de como o estadual faz mal ao futebol brasileiro, até na base. Até no principal torneio de base, de teste televisivo, de midiático, para esses meninos de pressão e tal, esses meninos não estão jogando, porque eles estão jogando o campeonato estadual numa fase onde os times pouco se importam ao campeonato estadual. E pior, o time de juniores e os estaduais não está perdendo. Os times principais do interior, o que mostra ainda mais ainda a fragilidade dos times pequenos no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele tenta manter uma condição continental, pelo tamanho que ele tem, com regras nacionais para um continente, e acha que isso é possível de se aplicar e se manter. Isso aqui é mais uma prova. Mais uma vez, a gente usa um campeonato para arrebentar o outro. E no final das contas, os dois saem enfraquecidos. Nós temos um estadual, onde a maior parte dos times está jogando com sub-20, e nós temos uma Copinha São Paulo, onde todo mundo olheva para ela, com vários times sub-20, todos os grandes jogando com o estadual, e ninguém olha para ela. Então ninguém olha para o sub-20 no estadual, ninguém olha para a Copinha São Paulo sem os caras. Quem é que está ganhando nesta merda? Dá para alguém me explicar qual é a lógica disso? Porque tem que fazer sentido, gente. Se eu tenho um torneio de juniores, que seja para mostrar o meu patrocinador da camisa, etc. Cara, são jogos do seu time juniores, é claro, mas são jogos do seu time sendo transmitidos nacionalmente, um atrás do outro. É importante. Você tem que chegar. Se não dá para chegar lá na cidade de São Paulo e falar, gente, então vamos parar de politicar, de fazer uma Copinha São Paulo mais legal? Não dá para fazer? Não dá, porque é um bando de político vagabundo que não está nem aí para futebol, só está aí para fazer eleição e o caralho. Pelo menos que você tenha internamente a noção de, entre jogar o campeonato estadual, quatro, cinco rodadas, com um time de juniores, que ninguém vai assistir na televisão, porque ninguém está vendo o Botafogo jogar, ninguém está vendo o Vasco jogar, simplesmente por quê? Porque esse não é o time do Botafogo, esse não é o time do Vasco. Então não serve para análise, não serve para o torcedor no estádio, o resultado não aparece, não serve para nada. Aí você fala, pô, mas tem a Copinha que seria legal. Eu veria os mesmos meninos jogando dentro de uma outra condição, mas eu assistiria esses mesmos meninos num sentido competitivo. Então não, aqui na Copinha essa camisa saiu de cena, aqui no estadual ninguém está vendo, e você sumiu. Você sumiu do cenário. Ou seja, o departamento de marketing do clube, se ele tiver algum entendimento semelhante, ele deve estar a essa hora cruzando o braço, falando, bom, aí você me fode, porque, porra, eu tenho televisão para te dar no estadual, eu tenho televisão para te dar na Copa São Paulo, você sai dos dois? Você desinche os dois para mim? Aí fica difícil, irmão. Aí depois vai reclamar que não tem dinheiro, que isso, que aquilo. Aí é de fuder, né, gente? Porque uma coisa é uma coisa, né, você quer botar os reservas para jogar o Campeonato Estadual? Ok. Vai botar os juniores? Eu não sou contra, não. O que eu sou a favor é que se faça uma coisa radical e mais honesta. E mais honesto do que isso seria o seguinte, nós não queremos jogar a porra do Campeonato Estadual. Pronto. Vamos jogar o Brasileiro o ano inteiro. Vamos fazer direitinho. A Copa São Paulo se organiza ali, vai ter os seus juniores e tal. Vamos fazer bonitinho. Agora, enfraquecer dois campeonatos? Um contra o outro? Qual é o ganho nesta merda, gente? A gente já enfraquece o Brasileiro com a Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americano. Porque toda hora tem time reserva jogando no Campeonato Brasileiro. Então a gente gera um calendário onde o nosso campeonato é prejudicado. A nossa seleção é convocada e tira jogadores do futebol brasileiro. Do momento importante, dos jogos importantes do futebol brasileiro. A gente já tem pouco jogador que fica aqui. A maioria sai. Os que estão aqui a gente leva para a seleção e eles não jogam os jogos importantes. Aí no começo do ano a gente tem uma Copinha São Paulo, que é um atrativo, né? Para ver o que pode ter na temporada ali na base para buscar. E logo em seguida tem o Campeonato Estadual. O que a gente faz? A gente tira o Estadual para melhorar o calendário? Não, a gente joga o Estadual. Tá, e a Copinha? A gente diminui? Não, a gente incha. Bota 150 times. Você já fica olhando e fala Puta que pariu. Qual é a possibilidade dessa merda dar certo? Nenhuma. Aí você pega e fala assim Então agora pela questão do calendário, como está muito campicado, o mesmo time que assinou, está muito difícil jogar esse calendário. Está muito complicado, muito jogo. Então a gente vai começar com o time sub-20. Então você tira o time sub-20 da Copinha, seu time é eliminado da Copinha e joga quatro jogos no Estadual que ninguém vai assistir e não serve para nada. Se o padre do balão não for o mentor do futebol brasileiro, eu realmente tenho dificuldade de imaginar quem seja.